A Guarda Municipal de Terezina conseguiu prender uma dupla suspeita de praticar vários assaltos da região do centro. Foram apreendidos com a dupla mó roubada, celular e uma arma de fogo de fabricação artesanal. Mais uma. Detalhes você vai acompanhar aqui na tela da grandona. Vamos ver. Guarda Municipal de Terezina, em patrulhamento pelas ruas da zona sul de Terezina, receberam a informação de que uma dupla estaria realizando assaltos no centro de Terezina. Comandante Borges, os senhores receberam essa informação e estavam fazendo rondas, patrulhamento na região sul de Terezina e conseguiram fazer esse acompanhamento tático na prisão desses dois indivíduos. Correto. Estávamos patrulhando pelo bairro São Pedro, ali mais especificamente na Prainha, quando tivemos informe de populares que dois elementos suspeitos haviam adentrado em um terreno baldio com a moto pop. Certo? Localizamos o elemento. Ele estava bastante suado. Com essa observação nossa, nós desconfiamos. Nós fizemos a abordagem, verificamos que com ele havia duas chaves de moto, mas no local só havia a pop, correto? E encontramos com ele também uma arma artesanal com uma munição intacta, calibre .38 e um celular, que ainda vamos fazer levantamento se são das vítimas. Já contactamos as vítimas e estão se encaminhando aqui para a central para identificá-los. Bom, e o outro? Como foi que foi preso? O outro estava atrás de uma casa, estava escondido atrás de uma casa. Bom, então os senhores, diante dessas informações, fizeram a abordagem necessária, encontraram em poder deles duas motocicletas. Sim. As duas já foram comprovadas que são produto de roubo? Produto de roubo e fulto, certo? Como eu havia dito, uma chave com eles e uma moto. Aí nós questionamos a segunda chave. Foi quando eles falaram que havia uma moto na beira do rio, ali próximo ao bombeiro. Bom, uma arma de fabricação artesanal, mas que calça, munição de revólver calibre .38? .38. Bom, ele chegou a efetuar algum disparo contra as vítimas, usado de muita violência? Não temos essa informação ainda. Estamos aguardando as vítimas, certo? Gostaria de aproveitar a oportunidade também para dizer à sociedade de Teresina que a guarda está às ruas, que a sociedade é que é o nosso patrão. Falou bonito aí o guarda, porque está fazendo ronda na rua, botando gente ruim atrás das graves. Eu fico muito satisfeito quando eu mostro a apreensão de arma de fogo. É menos uma que pode matar, pode fazer uma vítima fatal. Essa aí não mata mais ninguém, porque a polícia leva para a destruição. Gente, eu vou pedir... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.